Quer ganhar crédito de celular, prêmios e até dinheiro no paypal então é só instalar este aplicativo aqui que vou deixar o link dele na descrição do vídeo que é o misense opinião e prêmios ele já tem mais de 100 mil downloads na google play e uma avaliação de 4.4 e várias opiniões positivas sobre o aplicativo então logo após instalar você vai abri-lo só lembrando que o link está na descrição esta é a interface do aplicativo e quando você abrir pela primeira vez vai pedir para você fazer login no aplicativo você pode estar criando a conta ou fazendo login pelo facebook e eu indico que façam pelo facebook porque é até mais prático então aqui é a interface do aplicativo a primeira opção você tem interações que aqui em interações vai chegar várias várias pesquisas para você estar respondendo diariamente por perto é algumas algumas coisas aqui e resultado é o resultado das pesquisas que são disponibilizadas pelo aplicativo então aqui tem um resultado por exemplo aqui em qual é o desenho mais que mais marcou a infância de muita gente que foi aqui selecionado o dragon ball e várias outras aqui e vários outros resultados de pesquisas então aqui você tem um chatzinho aqui você pode estar você pode estar escrevendo mensagens aqui para estar aparecendo no mural aqui do aplicativo e aqui nesta opção você tem é é a opção de resgatar é prêmios aqui então aplicativo funciona assim a cada pesquisa você vai ganhar uma então tanta quantidade de sens sens no caso é vamos supor que seja o dinheiro aqui do aplicativo é com 1100 você vai resgatar um mega sem um mega sem você pode estar trocando por dez reais de crédito para selar pré-pago vivo claro e várias outros prêmios aqui que tem por exemplo um vale-presente aqui com um mega sem aqui você pode estar trocando por um vale-presente no valor de dez reais na 99 taxis então aqui também você tem a opção aqui de colocar crédito a oi é aqui você tem a opção de crédito de 18 reais no paypal no caso para resgatar esses 18 reais você tem que trocar com dois mega sem para conseguir isso você vai ter que conseguir dois mil sem para estar trocando por dois mega sem então é tem a é crédito da tim também aqui e várias outras opções netflix é vale-presente de 30 reais na google play no caso três mega sem e então é aqui você tem aqui é o seu perfil eu já tenho 115 sem a minha posição mensal é a treze mil novecentos eu não sei como é que se lê 957 posição troféus eu não tenho nenhum ainda posso conseguir até 57 troféus e aqui você tem as configurações do aplicativo que é perfil notificações preferência e outras opções aqui mas o básico do aplicativo é isso mesmo que você deve saber então vou ficando por aqui se você gostou do vídeo se inscreva no canal deixa seu like e até mais fui e aí